Pedro Venceslau e Clarice Oliveira. Vou começar contigo, Pedro. Sempre causa instabilidade, principalmente junto ao mercado, quando se fala em fazer trocas em relação a mandatos. É o que a gente tem no Banco Central, quando você tem um presidente do Banco Central com mandato, as várias críticas feitas, algumas ameaças durante a campanha eleitoral para que você modificasse esse quadro, e o mesmo com a ANEEL. É preciso respeitar o mandato e aí, quando tem a troca, indica o nome que seja mais afinado à sua gestão. Pois é, se você olhar em retrospecto, Gustavo, a gente vai lembrar que o PT é historicamente crítico a esse modelo de agências reguladoras que veio na esteira das privatizações aqui no Brasil. O PT sempre combateu com toda a sua força as privatizações que começaram lá atrás, no governo de Fernando Henrique Cardoso, lá no distante ano de 2003, no distante ano de 94, 98, os primeiros mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Privatizações que continuaram acontecendo no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Mas essa é uma relação sempre bastante conturbada entre os governos petistas e as agências reguladoras. No que se refere à própria ANEEL, o contrato vale até 2026. Portanto, o governo não teria agora, ou pelo menos teria muita dificuldade, do ponto de vista jurídico, inclusive, de romper esse contrato com a ANEEL pela chamada caducidade. Embora haja uma pressão muito grande para isso, sobre a empresa, sobre o governo federal, não é uma decisão simples de ser tomada. O presidente Lula chegou a conversar com o dirigente da ANEEL quando esteve na Itália, se não me engano, no ano passado. E dentro do governo já se fala também dessa dificuldade, porque a ANEEL tem a seu favor todos os contratos que já foram assinados com as prefeituras e com os governos, e que são contratos que apontam uma série de obstáculos para que haja o rompimento desse contrato. Enquanto isso não acontece, enquanto não se rompe esse contrato, enquanto não se constrói uma nova licitação de energia, a ANEEL vai sendo utilizada como a genie dessa eleição municipal aqui em São Paulo, a genie também de outros governos, aquela que apanha para todos os lados, é apedrejada por conta de uma conveniência também eleitoral, porque alguém precisa ser culpado pela falta de energia e pelos apagões recorrentes que acontecem na cidade de São Paulo. Por mais que exista uma parcela de culpa também do poder público, da prefeitura, todos convergem na crítica em relação à empresa. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Lunes também culpa o governo federal, também aponta que seria uma falta de vontade política de fazer esse enfrentamento contra a ANEEL, e o governo federal, por sua vez, se defende apresentando as limitações que ele tem e também colocando que a prefeitura tem a sua parcela de responsabilidade em relação às podas das árvores.